Bora jovens, apostas encerradas, a galera tá até com medo de apostar contra o Mezuki agora, o menino tá brabo, o menino tá complicado de duvidar da novinha, 49% de apostas no Meriove, 51% de apostas no Mezuki, vamos que vamos! Partiu, começamos o primeiro round, Mezuki, opa, olha o Krabzinha, mano, Mezuki, o que acontece com esse menino, tem um imã? Nesse escudo não é possível, pelo amor de Deus, o menino não erra um grab, rapaz, você tá maluco, primeira vantagem na mão do Mezuki, a domadora já puxa o buff de classe dela, começa a avançar pra cima do garoto lá, vem o V, vai puxar o V, não vai, ih, não quer saber de V não, Mezuki tá tankante, tá tankante, tankudo, tankevix, segurou o dano ali suave, não quis nem saber, não puxou o V, tá tranquilo. Passou pelo iframe ali, esperou um pouquinho, tentou o stun, mas não conseguiu conectar nada. Temos ali um frente a frente rolando, os dois tomam bastante dano. Tomadora continua avançando, temos um stun, se for pro chão não levanta mais, e não levanta mesmo, tá lá, Mezuki! O primeiro round é da novinha, a domadora foi de cara no escudo, tomou stun na beiça, foi pro chão e é um abraço, não tem conversa. Senhor Mezuki está implacável, meus jovens, ninguém para esse menino! Vamos nessa, vamos para o segundo round! Mais uma vez o Mezuki vai escapando do grebe ali, tentativa de stun em área não rolou. Dá pra ver que o Meriovi está cauteloso para entrar ali, não está, opa, lá veio o grebezinho, o diabão chegou, mas não adiantou muita coisa e está lá, Mezuki tankou, filhão. O Mezuki tankou e não quis saber não, está suave. Pode bater que está tranquilo, não dá nada. Está tudo igual agora, por enquanto os dois tem ainda. Tativa de grebe não entrou ali, passou direto pelo iframe. Mezuki jogou pro chão, o dano é gigante, o Meriovi consegue escapar ali sem puxar o V, mas tomou um dano grande. O diabão subiu, machucou mais um pouco o garoto. Meriovi entra no modo sobrevivência ali, sai desesperado pela vida dele. Chegamos no minuto final, HP dos 2S para 50%. Meriovi já está com o seu buff de classe puxado já de novo. O diabão subiu ali, mas bateu no iframe também. A diferença de HP se favorece ao Mezuki. Mais uma vez ali o Traizer para cima do Meriovi, mas ele defende bem. Botou aquele iframezinho, né? 8 mil, cara. Mano, o Mezuki, velho. Não tem como. Tem que pelo menos dar essa moral. Porque o grebe ele tem que dar. O grebe é ele que tem que fazer. E meu irmão, o moleque puxa uns grebes que você está maluco, velho. O grebe conectado agora pelo Meriovi. Pode ser o final da brincadeira. Jogou ali um rugido e já era. Mezuki não consegue puxar o V e é completamente explodido. Esse round fica na mão aí do Meriovi. Rapaz. Será que ele podia ter puxado o V? Será que ele achou que o Axie ia salvar agora? Acho que o Axie deu uma cansada, hein? O Axie deu uma cansada. Não quis aparecer nesse, não. Muito bem, vamos aí para o terceiro round. Vamos lá. Está no chão de novo. Já entrou o Trazier. Meriovi já foi para o chão. Ih, saiu tomando já. Aí, aquele abraço. Foi para o chão. E já era. Foi explotado na saída do V e o Mezuki não perdoa. 2x1 para a novinha. Será que a campeã do top 16 será uma nova sucessão? O Mezuki? Top 1? Ganhando também o top 16? O Mezuki vai levar uma bolada, hein, Mezuki? Vai pagar o aluguel com o CDL essa semana? Que isso, mano? Está maluco? Aí sim, né? Pelo amor de Deus. Vamos nessa. Sim, cara. Todas as partidas da top 16 são uma MD5. Já tem um tempo que a gente está fazendo assim, já. Vamos nessa. Começando mais um round match point para o senhor Mezuki. Temos um grab já do Meriove. Mezuki não... Está de boa. Mezuki não ficou com medo. Segurou ali o dano. Metade do HP apenas. Está suave. Está no chão. V puxado. Olha lá. Mezuki. É agora. Só falta... Vezinho puxado já pelo Meriove. O grab do menino é implacável. Implacável. Mezuki é o menino do grab. Não tem como. Meriove vai tentando se alocar, mas com esses grabs entrando, eu acho que dá para mexer com o psicológico do menino. Mais um, cara. Para, meu Deus. Ele não para. Ele não para. Ele não para. O menino é implacável. Um Deus dos grab. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mezuki, o destruidor. O menino não perde um. um grab. Se tem um gap, o Mezuki estará lá, meu jovem. Pelo amor de Deus. que loucura. Que loucura. Mezuki. No top 16, galera. Muito bem, jovens. Então é isso. Final.